Oi gente, meu amigo é o canal, eu vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo pra vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo O vídeo de hoje é desafio, gente A gente vai fazer Aí você vai fazer várias coisas Tem que ter isso aqui Que tá aqui embaixo Porque tem algumas coisas aqui que eu vou botar Que ela não vai saber, entendeu? Aí a gente vai botar aqui E vai adivinhar Quem errar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Eu não esqueci de ter água não Tá quente Bota no chão é melhor Pra não cair Opa, vamos focar no negócio Então, gente Ela vai começar Eu vou escolher Ela vai fechar o olho Eu vou escolher um Não, deixa aqui Deixa aqui Deixa ali Tá Porque que a porta fechada Eu vou fechar aqui Esquece essa parte Aí eu primeiro vou escolher um Ela vai fechar o olho E o que ela errar É isso Mira Pode ver Mirar Não, não pode ver Não pode ver Agora você só toca aí Só toca Aí você pergunta Aí você pergunta É um emoji fofo Esse é um emoji aqui É Tem Valido Tem É rosa Também tem rosa Mas também tem outra forma Não Volta Gente O cachorro também tá parou um pouquinho Mas continuando Vai Já não tá vendo Preto Moral Não Tem uma Tem umas ondinhas Assim Hã Tem umas ondinhas Também não Tem 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 Tá mordido Não Tem tempo Viu É É picolé É Mas o que é o picolé De que De que De morango Errou gente Não Não é de morango não Ó Meu filho É de melancia Sua burra Ah não Vou ter que ter um banho Gente É de melancia É de melancia Será Bora Bora Não Ana Não Agora Vocês vão ver Ela tomando banhozinha Não Bora lá Vem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Lá Vem Porque Pelo menos Eu vou poder Vestir um short De volta Né Bora gente Aquela Peraí É só um pouquinho É só um pouquinho Só um pouquinho É só um pouquinho gente Não é muito Agora é você É agora minha vez Agora é Eu vou com vocês Vai lá Estou bem... Ai 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 ui 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 Agora... Agora... Ah... Éeee... Ele fica no cote... Fica! Eu tenho 2 coisas assim... tem é sorvete? é tem vermelho? não tem tem amarelo? tem já sei qual é? qual é de abacaxi ele é abacaxi ele é abacaxi ele é abacaxi com cobertura de morango pelo menos ela acertou gente porque esse aqui eu fiz é abacaxi com cobertura de morango e tem aqui melancia não? não não melancia é o que você pegou pelo menos vai vir ó ó gente não pode virar ainda não eu vou botar esse aqui ó esse aqui é o mais difícil gente esse aqui é uva esse aqui é calda de melancia e aqui é casquinha então eu quero errar ela tem que tomar banho pode virar por favor segura aí é deixa eu ver tem coisa azul? tem tem calda? tem tem casquinha? tem é é é é é uma ou duas bolas? uma a casca é tem que falar o sabor que é qual é o sabor? não é eu que te pergunto qual é o sabor? é franguesa errou que lá de casa que lá de casa já sabe o que eu falei é de uva é de uva gente é é é é é é é que é gente é de uva é essa cor ou é roxa? gente porque a roxa que eu tenho é fraca e fica assim então mas é de uva porque eu falei com eles e você falou de outra coisa solte a mão agora tu vai tomar um banhezinho gente eu tô muito boa claro pode nem gente socorro vai ligar olha o resultado dela gente que bem poxa Ana não liga a parte que ela falou agora ela tá se recuperando agora é minha vez vai escolher um ó pra você não pisar nos desenhos ai e o duro da gente já acabou tem dois tem dois só gente ta seguendo pronto pronto bora segura segura é é vai fala tá de cabeça pra baixo? não não pode a mesma coisa viu antes antes de continuar antes de continuar tá é você que tem que perguntar é amarelo? não é ver... ou é... ou... ou... não vira a boca é... é lilás? não é rosa? é... é... tem casquinha? tem casquinha? picolé de melancia ó... provavelmente acertou para de abaixar a câmera é só boa é só foda 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 é porque eu gosto de tocar o filme porque eu acerto tudo é porque eu sou telg é que vá vira pra lá eu vou botar esse aqui vai, venha é grande mas tá pra sua cara pode perguntar tem dente tem tem o olho grudão mais ou menos tem umas bochechas tem tem uma gravata tem é o Bob Esponja é acertou, finalmente minha filha se você não vai, minha vez vai, faz e meu cachorro bem aqui na porta pode olhar vai tem uma cabeça grande? tem vai tem olhos grandes? pequeno pequeno tem dois tem uma coroa? tem tem uma franja? praticamente acho que não mas é sem é low? é a low? a low é assim vai, coisa lá o último gente vou botar esse aqui não agora tem que jogar o negócio todo vira vai vire vai Vai, pergunte Tem uma casquinha? Tem Não, não olhe para o de lá não, que pode ser o que você foi antes Porque aquele foto que você perguntou para mim também tem casquinha Mas deixa quieto, falei demais, vai Tem... é de... é de uva? É Não Não, não Vai, pergunte outra coisa É de uva com... com calda... com calda amarela Qual é a cor... qual é o nome da calda? É... abacaxi Não Erro Ô Ana, esse daqui é o que? Não é calda de... você já viu alguma calda de... é... de abacaxi? Eu nunca vi É nova, gente, comenta aqui que você já viu calda de... de... de abacaxi Vai o banho, sim Vai, vai ter que jogar esse daqui todo É opcionado Eu quero zoom-li que você já viu pesado Ai,제 Então gente, fala o que? Estar no canal, deixa o like Se quiser, se não quiser Estão nem aí Olha o que eu saia disse Gente, o que vocês querem Mais vídeos desse Deixa o like